Oração da Campanha da Fraternidade 2018 Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso infinito amor e vos agradecemos por ter enviado Jesus, o Filho amado, nosso irmão. Ele veio trazer paz e fraternidade à terra e cheio de ternura e compaixão, sempre viveu relações repretas de perdão e misericórdia. Derrama sobre nós o Espírito Santo, para que, com o coração convertido, acolhamos o projeto de Jesus e sejamos construtores de uma sociedade justa e sem violência, para que, no mundo inteiro, cresça o vosso reino de liberdade, verdade e de paz. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL